Oi, sejam bem-vindos ao canal da Rô. O canal da Rô chegou! Hoje eu estou chegando para você uma deliciosa carne assada na panela de pressão. Hum, que delícia, hein? Vamos fazer aquela deliciosa carne assada na panela de pressão hoje, Esther? Vambora, mãe! Vambora, gente! E antes de começar esse vídeo, gente, essa receita de hoje, para aqueles que não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, gente! Não custa nada, né, Esther? É isso aí, mãe! E ative o sininho! Para sempre ter notificações de vídeos novos! E dá aquele likezinho, pessoal! Compartilha aí, galera! Compartilha, gente! Vamos à receita de hoje! Bom, gente! Agora eu vou colocar a carne para dourar na panela. E depois eu vou falar o restante dos ingredientes. Bom, gente! Coloquei a carne, olha! Eu coloquei com a gordura para baixo. E agora eu vou deixá-la dourar de um lado e depois eu vou virá-la para dourar do outro lado. Bom, gente! Eu já virei a carne. Ela deu uma leve dourada. E eu vou dourando ela até ela ficar dourada por igual. Para mim, colocar ela na panela de pressão, pois sem peso. Bom, gente! Como vocês podem ver, ela já está ficando toda dourada. Eu só vou tirar ela aqui da panela quando ela estiver concretamente dourada. E eu vou colocando um pouquinho de água, ó. Só um pouquinho assim. Para ajudar a dourar mais rápido. Bom, gente! Nossa carne já ficou dourada por igual. Agora eu vou colocar a nossa carne na panela de pressão junto com os temperos. Bom, gente! Agora eu vou colocar os temperos da carne. Eu vou colocar um pacotinho de sazão. Um cubinho de quinoa. Duas folhinhas de louro. Um tomate inteiro. Meia cebola. Aqui eu vou colocar meia xícara de extrato de tomate. E aqui eu estou usando cominho e alecrim. Mas vocês podem substituir por salsinha, cebolinha, coentro, o tempero que vocês tiverem em casa. Aqui eu coloquei dois dentes de alho e sal. A gosto. Coloquei um fio de azeite e coloquei cebola. Agora eu vou colocar alho. Vou deixar ele dando uma fritada com a cebola. Agora eu vou colocar tomate. E agora eu vou colocar a carne na panela. Aí agora eu vou colocar o louro. Vou colocar o tempero. Vou jogar... Vou colocar o extrato de tomate. Vou colocar o sasão. Vou colocar o cinó. E aqui eu coloquei a água. Onde é a carne que eu coloquei para dourar. Coloquei a água. Vou colocar aqui a água. Até cobrir a carne. Vou colocar a sal agora. Bom gente, agora eu vou deixar a carne cozinhando aqui na panela de pressão. E quando ela fica pronta, aí eu vou falar para vocês quantos minutos ela levou para ficar pronta. Bom gente, tampei a panela e agora eu vou esperar ficar pronta a nossa carne. Bom gente, depois de meia hora, agora eu vou desligar o fogo. Para ver se a carne já está bem macia e pronta para servir. Bom gente, como vocês podem ver, nossa carne chega a estar desfiando. Olha, chega a estar desfiando. Então ela está bem molinha, já está pronta. Agora eu vou botar a carne na travessa para poder mostrar para vocês. Bom gente, nossa carne de hoje já ficou pronta. Que delícia, hein? Olha isso galera, que lindo. E quem gostou da nossa receita de hoje, dá aquele like, likezinho, se inscreva no canal pessoal. E ative o sininho. Para sempre ter notificações de vídeos novos. Se inscreva no canal aí, hein pessoal. Não custa nada, né Esther? É isso aí pessoal, e compartilha também. Pode compartilhar bastante pessoal. E um beijo da roupa para todos, vocês tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Porque a prosperidade é pura. Graças a Deus pessoal, me sigam lá no Insta. Vai estar bem aqui na tela pessoal. E se vocês fizerem receita, me marca lá que eu vou ficar vendo a receitinha de vocês também pessoal. Uhul! 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 Uhul!